Juvenal ou Repórter Dois assaltos praticados em menos de 5 minutos por uma dupla de assaltantes usando uma moto A primeira vítima trafegava pela BR-226 aqui, próximo àquela placa, quando foi abordada Foi agredida, levaram dinheiro, cartões de crédito e celular Mas o que chama a atenção é as proximidades de onde aconteceu o assalto para uma delegacia de polícia Aqui funciona o 2º Distrito do Parque Alvorada e eles não se intimidaram nem mesmo com a delegacia Quando abordaram e assaltaram a primeira vítima, eles saíram, seu Madruga, seu Barriga, perdão Por aqui, por essa rua asfaltada, lá da frente, no outro quarteirão, fizeram outro assalto Tudo seguido, há mais duas mulheres que também lutaram, foram agredidas, perderam para os bandidos dinheiro, celular e cartões de crédito Há mulheres que estavam saindo com a filha para fazer pagamento e eles estão assaltando aqui nessa região do Parque Alvorada A polícia civil está de greve, estão, claro, reivindicando melhores condições de trabalho e também a questão salarial Mas a polícia militar, que é a polícia que faz o trabalho ostensivo, é preciso colocar as mãos nessa dupla Está fazendo arrastão, Vila do Bec e Parque Alvorada Aqui, olha, o assalto a menos de 40 metros de uma delegacia E vamos conversar com uma das vítimas As duas primeiras vítimas não quiseram gravar, conversaram comigo, chorando, estavam nervosas A segunda já fala e diz que é a quarta vez que é assaltada Vamos conversar com essa senhora que conta a ação criminosa, como tudo aconteceu Quando a gente vinha vindo, a primeira assaltou a minha filha, levou a bolsa dela Segundo foi eu, mas aí não chegou ele levar a minha bolsa Porque eu dei um supapo nele e joguei minha bolsa por cima do moro da vizinha Ele ainda agarrou a senhora? Olha, me agrediu, me furei no arama aqui na minha orelha, viu? E aí ainda ia puxar uma arma, não puxi não, meu amor Porque aqui nessa bolsa só tem só documento Quebrou a bolsa de tanto puxar, olha, quebrou a bolsa da senhora aqui, de tanto puxar Ainda agrediu ela, está com marcas pelo rosto, pelo braço E quando a senhora chegou aqui no distrito, soube que duas mulheres tinham acabado de ser assaltadas pela mesma dupla Duas mulheres foram assaltadas pela mesma dupla, inclusive entraram em casa de três pessoas Perto da delegacia, porque eu não sei do número da rua E as características são as mesmas, a senhora deu para visualizar bem um que está de camisa branca Um de camisa branca e outro de camisa amarela O que assaltou está de camisa amarela Só não peguei o número da placa porque saíram muito rápido, mas eu ia pegar É o terceiro assalto que a senhora sofre? Já é o quarto E eu nunca tinha vindo na delegacia, só registrar o BO e nunca fui atrás de ninguém Mas agora eu vim porque me agrediram Tá certo, olha o nome dessa senhora aqui, ela preferiu não mostrar o rosto Está aqui no segundo DP, estão de greve os policiais Vai ser difícil registrar, mas pelo menos ela veio aqui A outra mulher já foi para casa, né? Vosa, tiveram que dar água, enfim Impressionante, né? Impressionante, levaram dela dinheiro, celular também E outros objetos Mas é impressionante a rapidez e a cara de pau Repito, gente, bem aqui na frente da delegacia E aí descem e saem fazendo arrastão Continuam assaltando, hein? Atenção, polícia militar aqui de Timon A polícia civil está de greve, está reivindicando aí melhores condições de trabalho e salários Mas a polícia militar, que é a polícia que realiza, que tem que realizar o trabalho ostensivo Precisa colocar as mãos nessa dupla, nesses dois elementos que estão fazendo arrastão Aqui em Vila do Bec e Parque Alvorada na cidade de Timon Juvenal ou Repórter